Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal, canal da mulher de pele madura, da mulher madura, da mulher na moralidade, da mulher que tem borogodó, da mulher que tem sabedoria, não é mesmo? Que tem uma beleza incrível dentro dela, uma beleza que tá escondidinha ali, atrás das linhas, atrás das rugas, mas ela existe. Tanto existe que eu estou aqui pra mostrar pra vocês que tem como resgatar a nossa beleza. Claro, ninguém aqui vai ficar com carinha de 20 anos, nem mesmo quando a gente faz uma plástica, não é mesmo? Se você fizer uma plástica, você não vai ficar com carinha de 20 anos, não é? Mas nós vamos ter um resgate, sabe aquela beleza da nossa juventude? E você vai lembrar dela, sabe? Você vai trazer de volta aqueles traços da juventude e é uma delícia. A autoestima vai lá pro céu, não é? E hoje vou maquiar, hoje eu vou maquiar. Hoje eu vou, vou me maquiar aqui ao vivo pra vocês, nesse novo horário. Oi, Marlin, minha linda, sumida, minha aluna sumida. Oi, Edila Mar, oi, Carlos. Um beijo pra vocês. Bem, hoje eu vou fazer um delineado azul, vou fazer uma make pra receber o delineado azul, né? Eu já tô com uma blusa aí, azulzinha, né? Eu amo essa blusa, eu adoro a cor dela, eu acho ela, assim, muito bonita. E ontem nós estávamos falando de pele quente e pele fria, não é? E essa blusa, ela realmente, ela cai muito bem na pele quente. É uma cor que fica linda na pele quente, né? Oi, Marcia, bem-vinda, amor. Gente, eu tô com uns pelinhos aqui na sobrancelha, que tá me incomodando demais. Aí eu já aproveito e já mostro pra vocês, né? Se eu achar minha pinça, não é mesmo? Só preciso achar pinça, né, gente? No meio de tanta coisa, no meio de tanto produto da Catarina, né? Haja produto, né, gente? Não é fácil, não. Aqui a gente continua comprando, continua comprando e não para de comprar, não para de adquirir produto, não é mesmo? Achei. Bom, sabia que ela tinha que estar aqui. Ai, Marlene, minha linda! Olha, gente, eu tiro só, quando sou eu que faço, tá? Eu tiro só o excedente, só o que tá aqui fora, pra não perder minha linha. É isso que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Quem não tem o hábito de tirar a sua própria sobrancelha, gente, não queiram fazer o desenho da sobrancelha. É melhor você tirar, ó, eu tiro só o que tá aqui, só o excedente, tá? Só o que tá aqui, vai procurar uma profissional específica, tá? Uma design de sobrancelha, pra ela fazer um design pra você. Por quê? Principalmente na nossa idade, existem alguns pelos que quando você tira duas, três vezes o mesmo pelo, ele não volta mais. Né? Eu acho que aqui ninguém tá afim disso, não é mesmo? Olha, tô tirando só o que tá aqui embaixo, tá? Que vai aparecer na minha maquiagem. A educação não voltou a trabalhar, mas quando voltar não poderei mais ver ao vivo. Pois é, por que que eu tô, eu vim pro horário da tarde, tá? O que que tava acontecendo à noite? À noite, como tem muita gente fazendo live, e aí as minhas lives ficavam travando o tempo todo. Toda hora travando, travando. Uma hora era o YouTube, outra hora era o Insta, outra hora era o Face. Eu fiquei muito chateada, eu falei, não, não. Eu acho assim, eu quero começar e terminar a minha live, né? De boa, não é mesmo? Quero tirar férias. Ai, que delícia, Marli, venha. Gente, olha, hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu lavei o meu cabelo, porque também muita gente me pergunta o que é que eu faço. Enquanto eu vou preparando a minha pele, tá? Eu vou mostrando pra vocês como é que eu faço com o meu cabelo. Porque muitas me perguntam, ah, mas o que que você faz no teu cabelo que ele fica tão bonito, tá? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho. Vocês vão ver no final da live como é que vai estar o meu cabelo, tá? Eu vou passar, ó, passar a loção tônica. E conforme os produtos vão agindo no meu rosto, tá? Eu vou explicando pra você. Oi, meninas do YouTube. Bem-vindas. Bem-vindas, meninas do Insta. As meninas do YouTube já chegam dando like. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Tem que compartilhar. Por quê? Porque os canais só entendem que vocês realmente estão gostando se vocês compartilharem. Se vocês compartilharem, eles vão entender. E vão atrair mais mulheres, vão trazer mais mulheres aqui pra assistir. Porque, afinal, essa live é pra vocês. Pra vocês, mulheres de pele madura. Pronto. O que que eu costumo fazer, tá? Eu lavei o meu cabelo, ele é assim, cacheado. Só essa parte da frente. Como a Vivi fez essa mecha mais clara, que ficou super bonita. Então, pra dar um real cenelo, o que que eu faço? Eu sequei. Só essa franjinha aqui, eu sequei ela, tá? Só esse pedacinho aqui. Aí, agora eu venho, coloco aquele bobzinho. Aí, eu fico meio dona florinda. Mas não tem problema. O importante é tá bonita depois, né? Ai, eu também não sei. Eu também não sei quem é que tá escrevendo em árabe aí. Não sei. Ai, gente, chegou meu café. Que delícia. Uau. Obrigada, amor. Obrigada, meu lindo. Ó, neto trazendo. Tem coisa mais gostosa do que isso? Não tem, né, gente? Não, não é armênio. Eu conheço. O armênio eu conheço. Ele não é armênio que ele tá escrevendo, não. É árabe. Bom, aí eu vou pegar, olha. Vou pegar essa outra parte aqui de trás do meu cabelo, tá? E vou fazer, ó. Vou fazer um rolo aqui bem grandão. Bem grandão. E ele vai ficar aqui quietinho, esperando eu me maquiar, tá? Já, Ivanda, um beijo pra você, minha linda borboleta. A Vanda é a minha borboletinha mais linda. Ó, agora eu pego essa lateral aqui, ó. Faço a mesma coisa, ó. Sabe aquele rolo bem, bem bobinho, gente? Olha. Ó. Ó, a Josela quer teu beijo, Vanda. Olha. Tá? Peraí, coloquei um grampo aqui. Aí eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Reparto aqui. Ó, isso aqui quem me ensinou foi a Vivi. Vocês lembram que a Vivi falou, cá? Faz uns rolinhos que vai ficar super bonito no seu cabelo, né? E eu tô fazendo. Eu fiz outro dia esses rolinhos, soltei. Todo mundo queria saber o que eu tinha feito. E era só esse rolinho, gente, ó. Agora eu pego toda essa parte de trás. Meu cabelo só tem volume, tá? Não tem quantidade nenhuma. Ele tem pouco. Ai, um cafezinho, né? Tá uma delícia. Café armênio, sem coar. É. Café gostoso. Pronto, ó. Cabelo, rolinho feito, gente. Pronto. É, né, Elisabeth? Vai saber, né? Luísa, obrigada por você ter elogiado minha make, mas você, você é minha linda. Gente, a Luísa, que tá escrevendo aqui, obrigada por elogiar minha make, ela é minha aluna. E ela, ela chegou no meu curso totalmente desacreditada. Eu vou passando os produtos e vou mostrando pra vocês e vou conversando, tá? Agora eu vou aplicar o sérum da petúnia, o ácido hialurônico, tá? E ela chegou no meu curso achando assim, ela demorou pra entrar, demorou, ela ficava me assistindo, me assistindo e ficava ensaiando. Tá úmido. Tá bem úmido o meu cabelo, tá? Não tá molhadão, mas tá úmido. E ela, e ela chegou no meu curso e ficou, compro, não compro, compro, não compro, eu falo, ah, porque eu não levo jeito pra aprender, é, é, todo mundo fala, e ó, tudo que eu passo no rosto, gente, pescoço, colo, é que eu tô com a blusa agora, tá? É pescoço, colo, eu tô vendo o colo até aqui, tá? E dorso da mão, tá bom? E aí eu falei pra ela, falei, Luizinha, vem, aí as meninas, as borboletas, vem, Luizinha, vem pro curso, que você vai aprender, pode vir. Aí, de tanto elas insistirem, e com a ajuda do Rafael, né, Lu? Aí ela veio pro meu curso, e gente, pasmem, ela faz, ela aprendeu com uma rapidez, e acho que a vontade que ela tem é tão grande de aprender, sabe? Aquela vontade mesmo, eu quero aprender, era tão grande, e ela prestou atenção nas aulas, em tudo, gente, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Eu sou neta de árabe, mas não gosto de café assim, não, e eu tomo ainda sem açúcar, tá? E eu ainda tomo sem açúcar. Olha, hoje está bem quente, tá? Eu vou aplicar agora o Yalucê, Redermic, da La Roche, da La Roche, tá? Ele tem FPS 25, cuidado da antidade e preenchimento, tratamento de releno, vitamina C pura, e contém ácido hialurônico também, tá bom? Então, olha, gente, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai preencher minhas linhas, ele vai rejuvenescer a minha pele, vai fazer um trabalho de rejuvenescimento, né, gente? Ó. E ao mesmo tempo, ele é pro dia mesmo, é pra usar durante o dia, porque ele tem protetor solar, tá? Só não pode passar aqui na área dos olhos, que ele é específico para o rosto, tá? Então, na área dos olhos... Ah, é verdade, igual essa blusa, eu sou tão apaixonada por ela, mas eu já ando soltando uns lugarzinhos aqui, eu já andei prendendo, eu já andei costurando, eu vou fazendo, vou dando um jeitinho nela. Mas é... não quero deixar dela, não. A cor dela é linda, né? E no casamento, eu queria muito, no casamento de um, de algum dos meus filhos, usar um vestido assim, nessa cor, e eu não achava por nada. Lucélia também foi assim, demorei um pouco para entrar, agora estou ouvindo os módulos para começar, mas acho que vou ter dificuldades. Não, Lucélia, fica tranquila que você vai conseguir, porque você tem todo o passo a passo. Gente, o que eu estou usando na área dos olhos? O Buster, tá? Esse Buster, ele é Age Reverse, é um tratamento, é um tratamento, tá? Para linhas... À noite, eu passo ele no meu rosto todo. Agora eu vou passar só nessa área dos olhos, que eu ainda não tenho um específico para a área dos olhos. Eu fui atrás para comprar o do Boticário, e ele tinha esgotado. Queria comprar um da área dos olhos, do Boticário, eu tenho algumas alunas minhas que já compraram, já estão usando, estão amando. O gostoso é isso, sabe? Aqui, é nós usarmos os produtos, conhecemos, principalmente porque não dá para todo mundo conhecer todos os produtos. Nem financeiramente, né, gente? É inviável, né? Produto de creme, maquiagem, tudo é muito caro, né? Então, deixa eu ver aqui, Casimina. E aí, então, uma vai usando, uma experimenta um produto, outra experimenta a outra, vai dando opinião, vai falando o que achou, o que gostou, não é mesmo? O que eu passei agora, eu passei um Buster. À noite, eu passo ele no meu rosto todo, a área dos olhos, pescoço e colo, tá? É da Rinode. É o Age Reverse, Buster Tratamento, com progeline e poliogênico. Ele é maravilhoso. Eu tô usando, eu já tô no segundo pote, tá? E eu tô amando. Agora, eu vou usar o primer, tá? Esse é o Super Skin Serum Multi Benefícios Primer. Efeito hidratante disfarce de imperfeições. A função do primer é essa, né? Disfarçar as imperfeições, fechar os poros, dar aquela sensação de pele de pêssego, acetinada, que não tem, né? Não tem nada impecável. Então, esse aqui, ele faz essa função. E ele é mate. É isso que eu gosto nele por isso. Porque ele é mate. Ele não é siliconado. Então, ele combina com qualquer base que você usar por cima dele. Ele vai combinar. Assim como também o da Revlon, tá? O da Revlon também. Agora, os que são siliconados, eu particularmente... Eu, Catarina, tá? Não vou falar que não é bom. Eu, particularmente, eu não gosto porque ele não combina com a minha pele, né? Então, eu gosto mais dos cremosinhos, tá? Olha. Aqui, esse aqui é o primer. É o Super Skin da Rinode, da linha Dezel. O primer, a mulher madura, tem que passar onde, tá? Onde tiver, onde tiver linhas, a gente passa. Então, resumindo. No rosto inteiro, eu passo no rosto inteiro porque... É, chega nessa idade, né? A gente fica com linhas no rosto todo. Fazer o quê, não é mesmo? Então... Se é pra ficar com o efeito ótico bonito, vamos embora. Lucélia, mas aprendi muito. Mas estou amando e indicando para as amigas. É barato e gratificante, é verdade. Meu grupo, meu curso tá muito barato. Eu comecei, por causa da pandemia, a reduzir ele pela metade do valor, 50%. E assim ficou. Não consigo aumentar, gente. Não consigo aumentar. É. Porque, na verdade, eu quero muito que todas possam entrar, todas possam fazer em algum momento, né? Deixa eu beber uma aguinha agora. Café e água. Agora começou o revezamento. Olha como a pele fica matizada, a pele fica bonita, tá? Tá? Você gostou, Sônia? O primer da rima dele é ótimo. Vem, Ivonete. Vem, meu amor. Bora. Venha, venha. Venha. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, porque daqui a 20 anos a gente só vai se arrepender do que a gente não fez. A gente não vai se arrepender do que fez. Então, vem cuidar de você, meu amor. Não se abandone. Ó, gente, que chique. Isso aqui eu ganhei da minha filha. Ó. É pra colocar a base aqui. Olha que legal. É legal, né? Isso aqui é pra pôr base. Bem. Deixa eu acelerar aqui. A secagem, né? Do produto na minha pele. E o leque, ele ajuda muito. Ele dá uma acelerada. Menina, vocês estão compartilhando? Vão compartilhar? Bora. Bora. Em grupos. Chame as amigas. Quem não sabe compartilhar? Quem não sabe? Escreve aqui pra mim. Ah, eu não sei compartilhar. As meninas explicam como que faz. Não é mesmo? É só porque é assim. Vocês acham que eu sabia fazer tudo isso que eu sei fazer agora? Também sou pele madura, né? Quando eu entrei no mundo online, eu queria matar meus filhos, né? Falei pra eles, vocês estão loucos? Eu não sei fazer nada disso. Eu não sei mexer nisso. Socorro! Ele não me põe pra fazer um negócio desse. Eu comecei a entrar em desespero. E eles se divertiam. Calma que a gente te explica. Calma que a gente te ensina, né? E aí? E aí, o que que aconteceu? Eles foram me mostrando, foram me explicando. Eu também vou explicando, não é? Também vou explicando pras minhas borboletas. E assim todo mundo vai aprendendo, não é mesmo? Então, quem fala, quem não souber como compartilhar, gente. Fala aqui, eu não sei. Como que compartilha? Aí as borboletas vão te ajudando, tá bom? Pronto. Ó, eu vou usar a base da Rinodê. O que que eu gosto dessa base da Rinodê? Principalmente, ó, com esse calorzinho que tá fazendo. Ela é a base... Ela é a base de água, tá? Então, ela é muito leve. E eu consigo todas as coberturas com ela. Eu consigo a cobertura suave, média e alta, tá? Então, é super tranquilo. É uma base fácil de aplicar. Ela seca rápido. Ela é leve. Ela não craquela. E não tem o maquiagem. Não tem problema, Ivanete. Ó, eu te passo uma lista básica. Nem que você tenha que ir no camelô e comprar um estojinho assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver onde que eu botei o estojinho. Isso aqui é de contorno, tá? Mas sabe esses estojinhos assim, de sombra? Nem que seja um estojo desse. Venha pro curso. Venha que eu te ensino. Tá bom? Você vai aprender a usar. Você vai aprender a se maquiar. O importante é você vir e você ter vontade. Tá bom? Pronto. Olha, eu vou aplicar com o pincel Kabuki, tá? Esse aqui é da Day Makeup F30. Day Makeup F30. Como escolher uma boa base e a cor certa? Excelente pergunta, Edenise. Excelente pergunta. Deixa eu te falar. Primeiro, você tem que testar a base no teu rosto. O dia que você for comprar a sua base, tá? Vai com a pele pronta. Assim como eu preparei, passa um hidratante. Não vai com a pele ressecada, porque senão você não vai conseguir sentir a textura da base que você tá aplicando, tá? Pelo menos um hidratante. Nem que seja um nível, mas ao menos um hidratante você passa no teu rosto. Tá bom? Me ensina a camuflar a bolsa abaixo dos olhos. Kátia, você vai aprender. Quando eu chegar aqui na parte da correção, eu vou te ensinar. Fica atenta, tá? Então, você não deixa eles passarem a base em você. Isso é muito importante. Geralmente, quando você vai... Agora, acho que por causa da pandemia, eles não estão mais fazendo isso, né? Mas antes eles têm aquele pincel que tem tudo quanto é cor misturada nele, né? Tudo quanto é cor de base. Aí eles pegam e passam no teu rosto. Como é que você vai saber se aquela cor é sua? Não dá pra saber. Tem tanta cor misturada ali naquele pincel, não é mesmo? Então, você vai pegar um pouco da base, você vai aplicar aqui, ó. Você vai pegar essa região aqui, um pouco do pescoço, tá? Um pouco aqui do maxilar, ok? E você vem fazendo isso aqui, ó. Espalhe e dá batidinha, ó. Dá umas batidinhas, tá? Olha. Olha. Como que eu sei? Ela tá idêntica à minha pele. Vocês estão vendo? Olha, você não vê diferença, tá? Se você fizer isso, se você notar diferença de cor, pronto. Essa cor não é pra você. Aí você vai, pega outra cor e testa em outro lugar. Vai testando assim, tá? Tá bom? Tá. Tem maquiadora que faz live de dia e à noite. Que até você poderia fazer assim, mas eu faço. Eu faço segunda-feira eu faço à noite. Terça-feira eu faço à tarde. Quarta-feira eu faço à tarde. À noite-feira eu faço à tarde. Quinta-feira eu faço à noite que eu vivi. E sexta-feira eu faço à tarde. Eu também estou alternando, né? E pra ir sentindo também. Olha, gente. Tá? E assim você vai escolher a tua base. O que... Agora, o mais importante. Ela tem que ser leve. Fluída. Ela tem que ser uma base. Não pode ser. Aquelas bases que vem escrito assim. Alta cobertura. Cobre mancha. Cobre tudo. Uma madura adora comprar essas bases. Porque ela acha que vai cobrir as manchas dela. Mas não é a base que vai cobrir suas manchas. O que vai cobrir as suas manchas é o corretivo colorido. O que é um corretivo colorido? O corretivo colorido é esse aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é pra... Eu tenho as minhas manchas. Elas são muito clarinhas. Elas são imperceptíveis. A base esconde. Mas eu vou só ensinar vocês, tá? É... Olha, eu tenho uma manchinha marronzinha aqui. Tá vendo? Então, marrom, na pele quente, a gente camufla com coral. Coral. Salmão. Tá? Esse aqui é da Rinodê. Ele vem escrito salmão, mas ele é um coralzinho. Né? Aí eu pego. Enquanto for nessa parte aqui do rosto, que ela é firme, tá? Não tem... Não tem... Não tem tanta flacidez, tá? Eu consigo colocar ele purinho, tá? Aí, depois eu vou mostrar aqui, como que eu vou colocar ele. Então, digamos que aqui eu tenho uma mancha. Ó. Aí eu vim e apliquei o corretivo. Coral. Ok? Aí eu venho aqui desse lado. Olha, aqui eu tenho... Aqui eu tenho uma outra manchinha, bem pequenininha. Ó. Vou dando batidinhas. Tá? E aplico ele. Aqui eu tenho, mas eu não posso aplicar desse jeito, porque aqui eu tenho o pé de galinha. E se eu fizer desse mesmo jeito, colocar ele purinho, ele vai craquelar. Tá? Então, pronto. Feito isso, agora eu vou aplicar a minha base, ok? Ai, Jane, que linda! Cheguei agora no grupo, fui convidada por uma seguidora sua. Você vai me ajudar muito se você tá com a cabeça baixa. Nada! Bora! Vamos, meu amor. Vamos. Porque eu falo que a maquiagem, ela não é tudo. Mas ela é o início de tudo. É o início. Você tem vontade de arrumar o cabelo quando você tá maquiada bonita. Você tem vontade de pôr uma roupa bonita. Você tem vontade de emagrecer, caminhar, dançar, fazer uma academia. Você tem vontade de tudo. Tá? Então, vambora. Ó. Então, eu venho aplicando a minha base. Aqui eu passei o corretivo, vocês lembram? Então, quando eu chegar aqui onde eu passei o corretivo, ó. Eu dou batidinhas, ó. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, eu vou tirar o corretivo. Peraí, gente, tem o cabelo aqui grudado. Se eu fizer isso aqui, eu arranco o corretivo que eu passei. Não é mesmo? Então, ó. Aqui, eu dou batidinhas. Aí, o restante do rosto eu venho aplicando, tá? Vou ver algum comentário aí que eu não consegui ler. Subiu. Subiu o finalzinho. O que você me indica? Não sei o quê. E aí, gente, esse meu pincel já tá soltando os pelinhos. Ai, isso é irritante. Peraí, que eu vou pegar outro. Deixa eu ver como eu uso agora. Esse aqui eu higienizei agora há pouco. Deixa eu ver se... Já tá seco. Como eu faço pra me inscrever no curso, no final da live, eu coloco o link do curso. E se mesmo assim você tiver dúvida, você chama depois no final da live, nesse número. Ó, hoje ele tá comigo, tá? Adoro quando fica comigo e eu mesma atendo, eu falo com vocês pelo WhatsApp. Ó. Esse aqui é o meu número, tá? Esse é o número da minha equipe, na verdade, que hoje ele está comigo. Ele não é sempre que ele tá comigo. Aí, se você não conseguir acessar pelo link, não conseguir entrar no curso, me chama nesse número, tá? Deixa eu colocar aqui no Instagram também. Não quero ninguém de fora, porque não conseguiu. e fala assim, e agora? Fala com quem? Comigo. Comigo. Pronto, fixei o comentário. Deixa eu colocar. Aqui, gente, aqui no... Aqui no YouTube, não tem como fixar. Então, ele vai ficar... Ele vai ficar subindo. Aí, se alguém perguntar... Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, tá? A base pode ser com pincel, pode ser com esponja, pode ser com a mão. Gente, eu tenho uma live que eu fiz a maquiagem inteirinha com as mãos. Eu não usei esponja, não usei pincel, pra nada, nem pra aplicar sombra. Pra nada. Essa live... Nossa, essa live tá muito legal. Ó, eu passei aqui também. Vocês lembram? Então, aqui, ó. Eu venho dando batidinha, tá? Que é justamente pra não tirar a correção que eu fiz. Então, me chama. Loja Toque Especial. Me chama. Me chama nesse número que eu fixei, tá bom? Que eu te ajudo. Pode me chamar. Olha, sempre no meio. Do meio pras laterais, do meio próximo à sobrancelha e próximo à raiz do cabelo, tá bom? Sempre no meio. Sempre vocês aplicam no meio, tá bom? Alguma das meninas entrou? Borboleta, chama a Márcia Belotti, chama uma das meninas pra atender as que estão perguntando da Rinodê. Gente, eu vou colocar mais um pouco de produto, porque, assim, infelizmente, o pincel, ele come uma parte do produto. Não tem jeito, tá? Então, eu tinha colocado a quantidade certinha, mas faltou. Essa região do pescoço, nós vamos aplicar assim, ó. Eu aplico aqui e venho esfumando. Aplico aqui, ó. Aplico aqui e venho esfumando. Por quê? Se a base está realmente da mesma cor da sua pele, você não precisa descer muito com ela. Qual base eu indico? Ó, eu indico essa da Rinodê, que eu tô usando, vocês estão vendo, olha como ela é. É uma base muito bonita. Eu indico a da Quindice Berenice, que eles têm uma base que é a base de água, tá? Eu não tenho ela aqui pra mostrar pra vocês, mas da Quindice Berenice, a base de água. Ai, gente. Tem uma base que uma aluna minha usou. poxa vida, não tá aqui comigo, papelzinho. É uma base assim, um preço tão baratinho e ela corrigiu todas as manchas do rosto dela com a base leve, tá? E ficou maravilhosa a pele dela, tá? Qual mais? Gente, me ajudem aí, me lembrem. a Vult, a Vult tem uma base no formato assim, conta gotas, é conta gotas assim, tá? Que ela é bem levinha também. Tem várias bases, tá bom? Você tem que ver como você se adapta na sua pele, tá? Ó, esses cantinhos, é muito, a da Natura, isso, Betinha, que bom, obrigada. A da Chil, pra quem tem a pele seca, tá? Porque ela é a base de óleo, mas a da Chil é muito boa. no inverno, no inverno, eu uso a da Chil. Miss Rose, eu não conheço. Não conheço. Mary Kay é boa, só não é boa pra foto, não se esqueçam disso, tá? Você sai branca na foto, mas ela é ótima. A Avon, sim, a Avon também tem, a Tracta também tem, só a base fluida, só a base fluida, porque senão vai craquelar, tá? Ah, do Boticário, aquela 70+, mas gente, eu testei ela aqui no dorso da minha mão, ela é bárbara também. É caríssima, mas é bárbara. É carinha, carinha, mas é muito boa. Eu gosto bastante dela, tá? Bom, olha, aqui sobrou um pinguinho, um pinguinho de base, tá? Então, olha, gente, olha, eu não estou com olheira, tá bom? hoje eu vou corrigir as bolsas, tá? Mas digamos que eu tivesse com aquela olheira marrom, tá? Se a olheira for marrom, você vai corrigir com corretivo coral. Se a sua olheira for arrocheada, você vai usar o corretivo amarelo, tá bom? Só que, se eu chegar com esse corretivo pastoso aqui, ó, de altíssima cobertura e colocar ele direto aqui, vai craquelar tudo, né? Aí o que que eu faço? Eu pego um pouco de base, ó, aquela base que estava aqui, ó, pronto, diluo, ó, eu vou diluir o meu corretivo com a base fluida. Pronto, agora, agora, o que que é maravilhosa, Fernanda? Conta pra nós, o que que você comprou uma semana e você gostou, ó, e aí você vai aplicar ela aqui, tá? Porque ela, ela tá levinha, então, ela não vai craquelar, combinado? Pronto. Eu, como hoje, eu estou sem olheira, tá? Então, eu apliquei uma camada leve de base, tá? Agora, eu vou, não, feminices, não, ela é grossa, amor, ela é de alta cobertura, não sai pausa pra feminices, não é pra nós, tá? Pra cobrir mancha branca ou coral? Vermelho, vermelho ou coral, tá? Já tem a do Boticara mais 70, já vem quase de alurônico, é, eu gostei bastante dela também, também gostei. Bom, agora, eu vou corrigir, ó, bolsa, tá? Quem tem bolsa aqui nessa região, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra corrigir essas bolsas. Pega o corretivo, corretivo não, desculpa, gente, me perdoem, é mania de falar corretivo. Olha, é a base mais clara, é a mesma base, eu usei essa aqui no meu rosto, a médio 1, e essa daqui é a claro 1, tá? A claro 1, eu vou usar como corretivo. Ela é leve como a base, então, ela vai, ela vai fazer a correção que eu preciso sem craquelar, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu meu pincel, né, você não, ó, um pincelzinho, ó, chanfrado, tá? Fininho, ele é bem fininho, tão vendo? Então, eu vou pegar dessa base mais clarinha aqui, tá? E venho aplicando, e venho aplicando assim, ó. Nossa, alguém que falou de contém um grama, nossa, faz tanto tempo que eu não uso produto da contém um grama, teve uma época que eu usei bastante, eu nem sei há quantos anos os produtos deles agora, textura e tudo mais, não sei. Nossa, faz muito tempo que eu não comprei mais nada da contém uma grama. ó, vocês estão vendo? É onde tá fundo, é só onde tá fundo que você vai aplicar, você não pode pegar nem essa parte alta e nem essa parte alta, é exatamente onde está fundo. Vocês viram o que eu fiz? Tá? aí agora eu pego a minha esponja, peguei a minha esponja, ó, e venho esfumando. Ó, olha só, como você consegue camuflar. gente, eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários, desculpem, tá? Não tem corretivo coral, a sombra coral pode ser usada, mas como que você vai fixar ela, amor? Só você misturar ela na base. Raspar a sombra assim, não sei se vai dar certo, tá? Olha, gente, como ficou bárbaro. Ó, esse lado aqui vou pôr mais um pouquinho. Ó, só onde tá fundo, tá vendo? Só onde tá fundo. tá? Eu não indico a sombra da Ludurana. ela é pigmentada? Eu não sei, eu nunca usei. Eu não posso falar o que eu nunca usei. Eu falo do que eu usei, gente. Ela é super pigmentada? Ah, Chile, você vai adorar, faça isso. Ó, olha como camufla, tá? Dessa mesma forma, nós vamos camuflar o bigode chinês, tá? Por quê? Essa parte é alta e essa parte é baixa. Ó, alto, baixo. Por quê? Porque a musculatura fez isso aqui, ó, ela vem cedendo, ok? Aí ela forma o bigode chinês. Então, como que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou pegar de novo a base, mais clara, aí eu venho aplicando aqui embaixo, tá? Só na parte de baixo, ó. Tá vendo? Só na parte de baixo. Ok? Bora, venho. Ah, eu acho que eu entendi o que as meninas falaram, faltou um dia à noite pra eu fazer make à noite, né? Eu entendi. Fazer maquiagem ao vivo à noite, né? Vou pensar num dia. Olha. Eu gosto da base da Chil, mas ela não serve pra quem tem a pele oleosa, tá? A pele mista ainda consegue usar, mas a pele oleosa não consegue. pele seca é boa, ela é boa pra pele seca, tá? Pronto. Agora, eu vou pegar o meu pó, tá? Eu já tô ficando mais bronzeada, tá? Não tem, não tem problema que você tem o olho fundo. Imagina, dá pra, ó, realçar esse olho tranquilamente. Dá pra realçar o olho, tá? Dora, cada mulher começa, com quantos anos começa o bigode chinês, pra cada mulher numa idade diferente. Ai, Josela, você que tá me ajudando hoje, obrigada, amor, obrigada, eu tô mais tranquila. Manhã e noite, o tônico, manhã e noite. Gente, pronto, olha, eu vou usar o pó facial da Renaudet também, ele é super fininho. Pó facial, que eu já testei, fui nas lojas olhar, tá? O da Ruby Rose é fininho, o da Playboy é fininho, então, são pós fininhos que vocês podem usar e tem um preço super bacana. A da Tracta é fininho, tá bom? Esse, desse da Renaudet é bem fininho, eu gosto porque ele sela bem, tá? E eu uso esse que tem um pouquinho de cor, porque eu já tô começando a ficar bronzeada, se eu usar um incolor, aí minha pele fica meio esbranquiçada, sabe? Então, eu não acho tão legal. Bom, antes de nós compactarmos a pele, gente, isso é muito importante, antes de você compactar a sua pele, depois que você fez todas essas correções, aplicou base, peraí que ainda faltou uma correção, peraí, peraí que faltou meu nariz, gente. Faltou. Olha, nariz aqui, meu nariz deu uma crescida, aí eu gosto de dar, eu gosto de escurecer aqui pra dar uma encurtadinha nele, tá? Dar uma arrebitada nele, só aqui, tá? E eu tenho o osso quebrado aqui, meu nariz é quebrado, então, eu venho aqui pra camuflar só esse ossinho do nariz quebrado, tá? Dou batidinha com esponja, aí eu já uso uma outra esponja, tá? É boa, Merita? Não conheço, nunca usei. Preciso experimentar. Ó, o Merita é minha aluna, ela diz que a da Ludurana é boa. Não conheço. Pronto. Já fiz tudo, agora eu venho, ó, esponjinha, onde eu fiz correção? ó, ó, ó aqui, ele vai juntando, ó, tá vendo que uma linha branca? Porque ele vai entrando, vai acumulando, tá? Ó, por isso que é importante vir com a esponja antes de entrar com o pó. Pronto, agora eu venho com o pó. Elis, seja muito bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Elisando. Aqui é um borboletário maravilhoso, é uma delícia esse borboletário, você vai amar. aqui todas estão prontas pra voar, não é mesmo? Levantar autoestima. Gente, é tão bom se sentir bonita, né? Ah, pode falar o que quiser, mas quando a gente se sente bem, quando a gente se sente bonita, é maravilhoso. Pronto. Ó. Ai, que delícia. Olha que pele linda. tá? Ficou bem bonita, tá vendo? Pele pronta. Agora nós vamos... Tá bom, vou comprar uma da Ludurana. Vou comprar. Aí eu conto pra vocês o que eu achei, tá bom? Vou comprar. Aí eu conto. Ai, acabou o meu café. Vou tirar aqui. Pronto. Eu vou preparar primeiro o contorno do meu rosto. Por quê? Eu quero mostrar pra vocês como eu já sei, por exemplo, como é a cor de sombra que eu vou usar, então eu já posso contornar o meu rosto, já posso usar o meu blush, porque eu sei que a minha maquiagem vai ser em tons de azul, tá bom? Eu vou pegar... Eu gosto, eu particularmente, Catarina, tá? Eu acho super prático, eu gosto de usar o pó compacto da Vult. Gente, olha, é um pó compacto, ele é baratinho, tem um preço super bom, tá? Esse aqui é de número 5, a cor 5, tá? Ele é, ó, dois tons mais escuros que o tom da minha pele. aí eu pego o meu pincel de blush chanfradinho, qualquer pincel, olha, assim, assim, tá? Se ele for chanfradinho, quanto... Fica muito mais fácil de vocês aplicarem, olha, tá vendo? Todos eles são chanfrados, tá? Ah, eu vou usar esse aqui que é mais macio. Esse aqui, maciozinho, pronto. Eu vou pegar o pincel. Catarina, eu posso aplicar o contorno em qualquer lugar do meu rosto? Vai ficar bom se eu aplicar em qualquer lugar do meu rosto? Não. Não pode aplicar em qualquer lugar, tá? Tem o lugar certo pra você aplicar. Por quê? Se você aplicar errada a forma, não é errado, mas é que não não vai realçar, não vai valorizar o nosso rosto que estamos com a pele madura, tá bom? Então, o ideal é você aplicar ele de um outro jeito. Por que eu falo jeito? Porque o seu rosto mudou, o jeito de se maquiar também mudou, tá? E que jeito é esse, Catarina? É esse jeito aqui que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um pincel fininho aqui de cabo fininho. tá? Ó, meio entre o nariz e o lábio, tá? Meio e tem essa aureolinha aqui, ó, tá? Então, você vai fazer isso aqui. Essa aureola é pra gente medir, tá? A altura. Pronto, olha. É nessa altura que tem que vir o nosso corretivo, o contorno, o blush, é tudo nessa altura. Não pode passar daqui. Por quê? Porque se passar daqui, você vai derrubar a expressão do seu rosto. Se nós passarmos o contorno e o blush nessa posição, como as jovens fazem, olha isso aqui, olha, nosso rosto já tá descendo, ele tá vindo pra cá. E se você fizer isso com o blush, com o contorno, você vai derrubar mais ainda, né? E não é isso que a gente quer. Eu, pelo menos, eu quero levantar o máximo que eu puder. O máximo que eu puder levantar, eu vou levantar. Como eu faço isso, Catarina? Assim, você vai fazer uma meia-lua, tá? Que vem daqui dessa auréola e sobe aqui na costeleta, tá? Essa meia-lua. Por quê? Porque aqui a gente tá afinando nosso rosto e ao mesmo tempo nós estamos fazendo a meia-lua que vai dar um efeito ótico, que vai dar a sensação de que a sua bochecha subiu de posição, que ela ficou mais alta. É muito legal. Muito. E eu gosto desse pincel por quê? Porque você encaixa essa base dele aqui, ó, tá? Você encaixa aqui nessa altura e a parte de cima já pega aqui na costeleta. Tá vendo? Aí ela faz isso aqui, ó. Ó. Já dá certinho, ó. Ó. Tá vendo? Olha a diferença deste lado com esse. Ó, eu vou olhar aqui no Face. Ó. No Insta. YouTube. Vocês estão vendo? A diferença que dá? agora eu vou pegar passar do outro lado. Ó, mesma coisa, tá? Posiciona aqui e já vem, ó. Dois dedos. Esses dois dedos são importantes, tá? Não pode passar desses dois dedos, que é justamente pra não pegar essa região aqui, tá? Sempre preservando os dois. No começo, vocês vão fazer isso aqui, ó. No comecinho, até vocês acostumarem, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá? Pra não correr o risco de passar desses dois dedos, tá? Ó. 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 Ok? A correção que eu vou fazer agora, gente, é específica pro formato do meu rosto, pro contorno do meu rosto. Cada mulher madura envelhece de uma forma diferente. Então, o teu rosto, aqui, ó, ele cai de uma forma diferente. O bigode chinês é diferente, tá certo? Então, você, você, por exemplo, tem mulher que não tem bigode chinês, mas aí essa musculatura vem pra cá e ela forma aquele efeito bulldog, aí fica uma gordura aqui, né, penduradinha que incomoda muito, incomoda do mesmo jeito, tá? Então, em cada rosto é de um jeito. Essa correção que eu vou fazer é para o meu formato de rosto. Então, eu quero que vocês, por favor, entendam isso, tá? E, então, tem que ver qual que é o formato do teu rosto pra você fazer de acordo, tá bom? Ó, eu tenho um pouquinho de queixo duplo, aí eu venho aqui, ó, bem pouquinho, dou só uma avisada aqui, ó, nesse queixo duplo. Ah, as meninas estão compartilhando, ai, que bom, obrigada, meninas, bora compartilhar? Olha quantas borboletas novas já vieram, vamos compartilhar, vamos lá, gente, vamos compartilhar, vamos trazer. ó, aqui, eu tenho um pouquinho do efeito bulldog aqui, tá? Isso aqui, gente, ele, esse, esse, esse pincel, quando você coloca no lugar certo, ele faz o efeito de um bisturi, é como se você estivesse fazendo mini lifting no teu rosto, tá? Fica lindo, ó, olha só, tá? pronto. Eu posso, o que sobrou aqui, ó, eu passo um pouco aqui na ponta do nariz, e quem quer afinar o nariz, alguém aqui quer aprender como afina o nariz, gente, porque eu não afino o meu nariz, que ele já, já é, ele não é largo, e ainda tem esse osso quebrado aqui, então não dá pra ficar mexendo muito no meu nariz, tá? É... Eu fiz cupô, eu fiz cupô, gente, o pó da Vult, ó, baratinho, número 5, pó compacto, número 5 da Vult, tá? Ah, primeira vez, Rejane, que linda, bem-vinda, bem-vinda, meu amor. Ó, o nariz, gente, eu só vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, o que é que vai realmente fazer a diferença no seu nariz, tá? É assim, quando você vai escurecer, você não pode escurecer tudo isso aqui, gente, não é essa lateral toda que escurece, você escurecer tudo, você, ao invés de você afinar, você vai alargar mais ainda o seu nariz, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai fazer, olha, é isso aqui, é essa linha que você vai seguir, tá vendo a linha da sobrancelha? Você vem com ela, tá? E faz isso aqui, ó. Então, olha só, ó. Se você pegar os dois lados, olha, é isso aqui, é esse meinho, tá? Que vai ficar sem, sem escurecer, tá? Esse meinho que vai ficar mais claro. Aí você passa o pó mais escuro, eu recomendo vocês usarem um pincel assim, mais estreito, tá? Usa um pincel língua de gato, assim, que ele é mais fininho, e aí você vem, e você vem fazendo assim, ó, tá? Você vem passando. Quando você for esfumar, o que que você quer saber do pincel, Margarida, que eu não entendi, qual pincel? Fala pra mim. De qual pincel você quer saber, tá? E aí, você vem, depois você vem esfumando ele, só, só, até aqui. não pode descer. Se você vem, aqui você escureceu, aí você esfuma ele até aqui, essa parte ficando clara, o que que vai acontecer? Você vai, você vai unir essa parte pro restante do rosto, é como se fosse uma continuação do rosto. Então, quem te olhar de frente, vai ter a sensação de que o seu nariz está realmente mais fino, tá? façam essa correção, depois vocês me contem, tá bom? Depois, ah, de repente eu te achei, resolvi assistir. Ah, que bom, bem-vinda! Seja muito bem-vinda, meu amor, muito bem-vinda. Aqui é o canal da mulher de pele matura, da mulher que quer levantar sua autoestima e, ó, bora ficar linda. Não existe mulher feia, eu quero que vocês entendam isso. Não existe mulher feia, existe mulher que não sabe se maquiar. Mulher feia não existe. Pode acreditar, tá? Vamos lá. Bom, agora, como eu vou pintar de azul, né, vou fazer o delineado azul no meu olho, agora chegou a hora do blush, né? Ah, o pincel que eu usei para passar o pó, ah, ele é o meu queridinho, é o número 11 da Vult, número 11 da Vult, é o Duo Fiber. Ele é maravilhoso, eu adoro esse pincel, tá? Número 11 da Vult. Ele é maravilhoso esse pincel, gosto muito dele. O blush que eu vou usar tem que ser um blush que tem um toque de violeta, tá? Que é uma cor que se aproxima do azul. Por quê? Porque nós vamos deixar o nosso rosto todo em harmonia e o blush faz parte desse detalhe, é um simples detalhe, tá? Mas vai fazer toda a diferença, a diferença para vocês. Olha só, eu tenho esse aqui, olha a cor dele, vocês estão vendo que ele tem, ele é levemente violeta, tá? Ele é a cor Cherie, Cherie, da Rino D, Eu tenho um outro que eu gosto muito, ele é da... Peraí, onde foi que eu coloquei você? Deixa eu te achar. Gente, eu separei ele para usar. Eita. Não tô achando. E pode ser esse aqui também, olha, vocês estão vendo que é um rosa diferente? Ó, esse rosa aqui de cima, tá? Eu acho que ele é da Mary Kay, é o Strawberry, Strawberry Cream. Eu vou usar esse aqui, tá? Que ele é o que se aproxima mais do tom que eu quero. Deixa eu pegar meu... Meu pincel. Meu pincel de blush. Catarina? Rabo de raposa? Ai, que legal! Ai, Laura, bem-vinda! Olha, onde você vai aplicar o blush? Gente, o blush não é para aplicar em tudo, não. se você usou o contorno, se você fez o contorno como eu fiz, aí você só aplica o blush aqui na bochechinha. Se você não for fazer esse contorno, você for entrar direto com o blush, você vai fazer esse mesmo movimento que eu fiz com o contorno, tá? Mas como eu já fiz com o contorno, aí eu venho, dou um meio sorrisinho assim, ó, ó, e aplico aqui na bochechinha, tá? Tá vendo? Agora, eu vou pegar o meu pó iluminador, resolveram me pregar uma peça, né? É isso. Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, tá? Essa paleta é de blush, contorno e iluminador, da Ruby Rose, HB7220, HB7220. Gente, eu vou usar essa cor aqui, que é um Rose Gold. Ele é muito lindo, esse aqui, tá? Ele é lindo, 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 lindo. Só aqui também. Vocês estão vendo aqui, eu tenho umas linhas do pé de galinha, tá vendo aqui, ó? Eu não posso chegar com o iluminador aqui, pode, pode, mas você vai realçar suas linhas, eu não gosto. Então, eu paro antes, tá? Ó, eu dou um meio sorriso pra ver onde que elas estão, tá? e para um pouquinho antes, ó. Olha que lindo, tá? Outro lado, a mesma coisa, ó. A gente pode usar iluminador? Pode, gente, mas, ó, usando da forma correta, ele não vai te envelhecer mais, né? Ah, Catarina, e aqui no nariz eu posso usar? Eu não aconselho, por quê? Eu não encurtei meu nariz? Eu vou encumpridar ele novamente, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho, ó, com a polpinha do dedo, tá? Desse, desse iluminador aqui, e vou passar exatamente aqui, não é na ponta não, tá? É aqui em cima, bem aqui, perto da pontinha do nariz, aqui, ó, que é pra dar uma arrebitada, ó. Aí eu tiro o excesso, ó, já rebitei. Eu posso passar no arco do cupido? Posso, mas eu não posso passar em cima do meu código de barras, por quê? Eu vou evidenciar mais ainda o meu código de barras. Então, como que eu faço, Catarina? Eu faço assim, olha, eu pego um pincelzinho pequeno, assim, ó, pequenininho, tá? Pego do iluminador e vou passar bem acima, acima da linha do meu lábio, tá? ó, aqui, ó, bem estreitinho, pra não pegar no meu código de barras, tá vendo? Ó. Pronto. Assim, eu mato a vontade de usar o iluminador no arco do cupido, no nariz, nas têmporas, tá certo, mas da forma correta, tá? Vou deixar ele aqui que nós ainda vamos... Ó, aqui tem um blush que também ficaria perfeito com essa maquiagem que eu tô, pra vocês entenderem, olha, essa cor aqui, ó, vocês estão vendo? Tá? Que ele tem um leve toque de violeta. Pronto. agora nós vamos para os olhos. Como eu vou passar o delineador azul, deixa eu pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu tô apaixonada por esse delineador, esse lápis azul, ele é da... da Make B, do Boticário, ele é um lançamento, quando eu fui lá pra ver o creme pra área dos olhos, eu vi o lápis, me apaixonei e já comprei. Ele é lindo, 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 lindo. Mas ele é muito macio, tem que abrir só um pouquinho, não abre muito, porque pra ele quebrar é um, dois, tá? Ele quebra muito fácil. Então tem que tomar cuidado. Bom, eu vou... O que... Qual é o tipo de maquiagem que eu tenho que fazer, Catarina, pra poder usar um delineador azul, tá? O ideal é você fazer um olho neutro para que o azul evidencie, pra que o delineado apareça, senão ele não vai aparecer, ele não vai realçar, ele vai se misturar com as outras cores e não vai realçar nada, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma maquiagem mais nudezinha, né? E pra poder realçar com ele. Gente, o que vocês acharam dos meus quadros? Eu coloquei eles hoje. Eu procurei de borboleta, não achei. É, mas achei esses de batom, achei lindos. Já coloquei. Agora eu vou atrás de um quadro de borboleta. Bom, eu quero pegar uma paleta aqui, que é fácil de vocês encontrarem, sabe? Senão também não adianta, né? Sabe o que? Sabe qual que é a parte mais terrível, meninas? Vou falar pra vocês, viu? É um tal pra essas empresas lançarem produto de sombra, paleta, e depois descontinua, fala que é edição limitada, aí você não acha mais. Eu acho isso, sim, terrível, terrível. Não, não vou usar você, não. peraí, gente. Vou usar você, e vou usar Katarina e Rio. Ó, vou usar essa paleta aqui, da Katarina e Rio, tá? E vou usar essa paleta aqui, da Rinode, ela é de sobrancelha, tá? Essa paleta aqui é de sobrancelha, gente. Mas, eu sou apaixonada por esse clarinho aqui, ó. Essa sombra clarinha pra passar aqui no arco da sobrancelha, ela é lindíssima, lindíssima. Então, eu vou usar ela. Deixa eu já mostrar pra vocês o que eu vou usar, tá? Eu vou usar esses dois tons de rosa aqui, ó, tá? Dessa paleta aqui da Katarina e Rio, tá bom? Qualquer coisa diferente que eu usar, eu mostro pra vocês. Combinado? Vou pegar um pincel assim, ó, Ah, vou usar um que vocês vão conseguir encontrar também. Olha, esse aqui, tá? Esse aqui é da Ruby Rose E55, letra E de escola E55. Oi, Maria do Carmo! Oi, minha linda! Eu vou pegar esse tom de... Ó, vocês estão vendo esse tom de uva aqui, ó? Tá? Eu vou pegar um pouquinho dele, pegar um pouquinho desse tom de uva e vou aplicar aqui embaixo. Vocês estão vendo como ele já combina com o blush que eu passei aqui, tá? devagarinho vocês vão se acostumando com essa harmonia de cores. Olha que lindo! A live vai ficar salva. quem chegou agora... Compartilha... Compartilha... Compartilha que é importante pra mim, é importante pra... para outras mulheres maduras que ainda estão no casulo, não sabem que elas podem se maquiar, o que elas podem usar de maquiagem, que tem solução pra tudo, vocês viram, né? Tem solução pra bolsa, tem solução pro bigode chinês, tem solução pra tudo! Não, eu vou usar o delineado, vou fazer delineado azul, hoje a live é delineado azul, só que para que o azul apareça, eu tenho que colocar uma cor clarinha por baixo, tá bom? Se eu não colocar uma... se eu não fizer uma make clarinha, ele não vai realçar, eu quero que ele realce, eu quero que ele destaque. Se eu passar uma sombra azul e o delineado azul, ele não vai aparecer tanto, não vai realçar da forma que eu quero, mostrar pra vocês, tá bom? Bom, feito isso, gente, sabe aquela base clarinha que eu coloquei aqui pra fazer as correções? Então, agora chegou a hora de eu usar ela na minha pálpebra, tá? Pra poder entrar com a sombra, porque é ela que vai fixar a minha sombra e como ela é base e ela é levinha, não vai craquelar, por quê? porque nós já temos a pele flácida aqui na pálpebra, nós já temos muitas linhas, tá? Então, ela vai acabar craquelando, tá bom? Então, usem a base que fica mais leve e vocês não correm o risco de craquelar. Agora eu venho com a esponjinha. você gostou, Tina, bonitos, né, os quadros? Ah, eu também gostei. Minha nora que viu. Ela falou, olha que bonito pra você colocar lá. Eu tava esperando, eu falei, ah, enquanto eu não acho borboleta, borboleta assim, do jeito que eu quero, né? Tem um monte, né? Mas assim, do jeito que eu quero, assim, né? Gente, eu vou usar um pincel assim, de cerdas naturais, fofinho, vou pegar aquela sombra clarinha da Rinodê, tá? E vou aplicar ela aqui no início, já pega um pouco a parte de baixo também, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, já tô pegando um pouco. Ó, tá vendo? Já peguei um pouquinho aqui, tá? No arco. Aqui no início, ó, já passo um pouco embaixo também, bem no cantinho. A maioria das mulheres de pele madura tem essa região bem funda, porque é natural, ela vai, o nosso olho, ele dá uma afundada, justamente porque a musculatura cede, né? E ele acaba mudando de posição. que não tem todo o menino. o o o o o Bem-vinda, Cristina Pereira. Lá em cima, né? Vai ficar linda, né? Eu também acho. Agora eu vou pegar o pincel de cerdas sintéticas, porque eu quero que essa cor, ela fique um pouco mais forte aqui, tá? Que era ela mais evidente. E eu só consigo isso se eu usar o pincel de cerdas sintéticas, de cerdas naturais, ele vai deixar muito suave. Não, amor, é a sombra, não é pó. É esse quarteto de sobrancelha da Rinodê, tá? Essa sombra clarinha aqui, ó. E essas duas são pra sobrancelha, tá? E esse aqui é um creminho, um gelzinho, tá? Vai, Margarida. Claro que consegue. Calma, muita calma. Ai, gente. Deixa eu tirar isso daqui, que eu vou sujar minha blusa. Preciso mais de você. Se eu já não sujei, não, não sujei. Pronto. Por que que eu não posso deixar esse clarinho muito largo? Por que que eu não tô passando em toda essa parte aqui, ó? Toda essa parte. Por quê? Nós temos a pálpebra fixa, gordinha, ela já cobre, ela já cai em cima da nossa pálpebra móvel, tá? E se nós deixarmos ela larga, esse claro, quanto mais claro. Lembra? O claro evidencia, o claro realça, o claro aumenta, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha pálpebra gordinha. E não é isso que eu quero, tá bom? Então, vamos lá. Só um pouquinho aqui, bem acompanhando o arco da sobrancelha, tá? Ó, agora eu vou pegar esse rosa bem clarinho, tá? Ele é bem clarinho. E vou aplicar um pouquinho dele aqui na sequência. Aqui na parte de baixo. Por que que eu tô aplicando esse rosinha aqui, gente? Olha, a nossa pálpebra móvel, tá? Cada vez ela vai sumir mais, ela vai desaparecer. Ó, a minha pálpebra fixa. Ainda sobra um fiozinho. Quando eu olho assim, ainda tem um fiozinho da pálpebra móvel aparecendo, tá? Logo, logo, mais uns aninhos aí, ele vai ficar assim. Vai sumir. Vai sumir. De quem já sumiu, ó, faz isso aqui, ó. E o que que você vai fazer? Quando você coloca um clarinho aqui, um erro muito comum que vocês cometem, tá? É colocar escuro aqui. Esse erro é muito comum. Não façam isso. Porque quanto mais escuro vocês colocarem aqui na pálpebra móvel, mais vocês vão sumir com ela, tá? Mas ela vai desaparecer. Olha. Certo? Pronto. Coloquei o clarinho. Agora eu vou pegar um pouco dessa cor aqui, desse uva, que eu mostrei pra vocês. Gente, é pouco. Porque pensa numa cor pigmentada. Vocês viram o pouquinho que eu pus aqui? Olha como ela pigmentou, tá? É... Aí não. É bem pouquinho. E esse bem pouquinho que eu falo pra vocês, tem que ser com um pincel de cerdas naturais. Por quê? Porque com um pincel de cerdas naturais não tem como ele ficar forte, tá? Olha. Bem pouquinho, com a mão bem levinha, ó. Por que que eu tô passando ele aqui? Porque eu preciso dar profundidade aqui nessa pálpebra gordinha. Se eu não der profundidade aqui, como é que eu vou fazer? Ó. Tá bom. Tá? 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 Olha que lindo. Tá bom? É um... Ó. É uma encostadinha assim que eu dou na sombra, tá? Não é pra esfregar, não. É essa cor aqui da... Da Catarina Rio é bem pigmentada. Mas ela é linda. Eu acho essa cor linda. Olha, mas é um... É um sopro dela que eu ponho aqui no olho. É um sopro. Com a mão bem levinha, olha. Com movimentos de vai e vem. Aí o que que eu fiz, olha. Tá? A pálpebra gordinha. Deu uma diminuída. Eu dei uma profundidade nela, ó. Tá certo? E olha como ela ficou bonita. Tá? Agora eu vou vir... Eu vou vir fazendo o delineado. Esse delineado... Deixa eu pegar aqui o meu... O meu botonete. Aqui eu vou só avisar. Ó, vocês estão vendo como ela pigmenta? É... Gente, deixa eu pegar um pouquinho da base aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Maquiagem, limpa, maquiagem. Tá? Ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. É a sombra que eu passei aqui, tá? Aí eu pego... Passo o cotonete na base. Ó isso aqui, ó. Viu como ele sumiu? Como eu limpei? Da mesma forma que eu vou limpar o que eu não quero aqui. Eu quero ele mais curto. Hoje eu fiz ele muito longo e eu não quero ele longo. Eu quero ele curtinho. Olha como eu tirei sem manchar minha maquiagem, tá? Você limpa com a mão bem levinho, ó. Só pra tirar o excesso, ó. Sem manchar minha maquiagem, tá? Aqui vocês aprendem tudo. Vocês aprendem como maquiar, como limpar, como corrigir. Eu adoro quando eu erro na frente de vocês. Oi, Marlene. Um beijo, meu amor. Como eu pronuncio teu nome, amor? Uafa. É uafa? Beijo. Linda. Pronunciei certo? Não sei. Olha só. Tá? Pronto. Agora é a hora. Agora é a hora do delineado. Agora vocês vão entender por que que eu passei esses tons no meu olho pra realçar esse lápis azul, tá bom? Ó, eu abro pouquinho dele, olha, bem pouquinho, tá? Deixa eu tirar essa base daqui da minha mão, senão eu vou acabar me sujando. Que eu me conheço. Gente, quem não assistiu a minha aula onde eu ensino como fazer delineado nos olhos, tá? Eu vou mostrar pra vocês, olha, vocês vão fazer pontinho, 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 ó. Vai fazendo pontinho. Pontinho, 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 tá? E depois une os pontinhos, tá bom? Gente, esse é o olho que eu menos enxergo. Ah, outro dia, alguém me perguntou assim. Ó, gente. Ah, esse olho aqui, eu enxergo menos dele. Pensa que só vocês? Peraí, ó. Cotonete com base, ó. Eu vou limpar o que saiu aqui da linha, tá? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse lápis tem uma pigmentação. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia da pigmentação que tem esse lápis aqui. Só que eu vou precisar que vocês entendam. Gente, que eu preciso pôr um espelhinho mais perto, mais próximo, tá? Pra eu poder fazer o delineado, tá? Esse aqui eu não posso errar, tá bom? Tá bom? Minhas lindas, vamos lá. Peraí. Ah, assim ficou bom. Eu acho que assim... Peraí. Ficou bom? Ficou? Ele não atrapalha vocês, né? Olha que legal. E vai dar pra eu ver o que eu tô fazendo, ó. Se você estiver na sua casa, no seu espelho, eu gosto de fazer isso em pé, tá? E eu chego na frente do espelho e ergo o meu queixo, tá? Ergo o queixo e vou arrumando. Céfora, você tem vitíligo? Você sabe como corrigir, meu amor? O seu vitíligo? Como camuflar ele? Não. 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 Olha, gente, que lindo. Tá? Ó, vocês estão vendo? Deixa eu limpar aqui. Vocês veem. Gente, é bem pouquinho aqui. Deixa eu abaixar ele, peraí. Ó, é bem pouquinho que sobe, tá? Olha isso aqui, gente. Ó. Senão ele vai quebrar, tá? Ó. Tá vendo? Bem pouquinho, tá bom? Tá bom? É bem pouquinho, tá? Tá bom? Tchau. 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 Gente, é só um pouquinho, eu não posso sair muito, tá? Porque senão, a hora que eu der um sorriso, ele vai entortar, tá? Ele não pode entrar aqui nas linhas do pé de galinha, tá vendo? Então, é um delineado bem curtinho, bem curtinho. Olha que lindo, gente. Tá? Se essa parte não tivesse clarinha, ele não ia aparecer, não ia realçar, tá vendo? Tá bom? Ó. Eu posso deixar só assim. Como eu posso também passar aqui, ó. Aqui na linha d'água, tá? Aqui, ó. Eu poderia passar na linha d'água. Eu acho que eu não vou passar. O que vocês acham? Tá ficando um arraso, ficando lindo, né? O que vocês acham? Vocês querem que passe na linha d'água ou não? Vamos lá. Comenta, gente. Comenta. Eu vou ver a opinião de vocês. O que vocês acham, meninas do YouTube? Ai, que legal. As meninas do YouTube estão dando joinha, estão dando like, estão compartilhando. Obrigada. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer para vocês. Esses compartilhamentos que vocês estão fazendo. Vocês não fazem ideia de como é importante para outras mulheres, sabe? Trazer, trazer. Vamos juntar esse rebanho de mulheres, gente. Vamos trazê-las, vamos. Vamos tirá-las do casulo. Tanta mulher se sentindo depressiva, achando que não tem solução, que não tem jeito, né? Ah, vocês querem que eu passe? Vou passar. Então, bora. Vamos lá. Vamos passar. Vai ficar lindo. É na linha d'água, tá? Ó. Nossa, que lindo. Gente, ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ó. Ai, ficou lindo. Adorei. Gente, vamos fazer uma arte nesse olho? Calma, calma. Deixa eu arrumar minha sobrancelha primeiro, que eu vou pôr um brilhinho ainda nesse olho, tá? Eu ainda vou pôr um brilho nesse olho. Peraí. Deixa eu arrumar minha sobrancelha. Enquanto eu não arrumar a sobrancelha, parece que eu não tô maquiada. Vamos lá. Vamos arrumar a sobrancelha. Olha. Penteia bem, tá? Antes de vocês maquiarem ela, tá? Tina, vem, amor. Vem pro meu curso. Deixa eu marcar o número aqui. Me liga, tá? Manda um WhatsApp pra mim. Não fala. Não sei me maquiar que dói meu coração. Não. Vem. Vem. Olha. O que eu posso fazer pra trazer vocês, pra auxiliar vocês e pra levantar a autoestima de vocês. A minha parte eu tô fazendo. Agora eu preciso da sua parte, tá? Qual que é a minha parte? Eu reduzi o meu curso no valor de 50% pra vocês conseguirem fazer. E qual que é a sua parte? Coragem. Coragem. Determinação. Fala. Eu vou cuidar de mim. Chegou a minha hora. Chegou a minha vez. Eu vou aprender. Eu tenho uma aluna no meu curso que entrou no meu curso com 61 anos e nunca tinha se maquiado na vida. E aprendeu a se maquiar. Então, bora. Vamos borboletar. Vamos borboletar. Vamos voar. Vamos voar. Olha. Qual é a forma correta de você pintar sua sobrancelha, tá? Gente, deixa eu dar uma apontadinha aqui. Eu achei bárbaro. Porque esse lápis, ele já vem com a apontadora. É da Ruby Rose. Ele é muito legal. Espera aí. Deixa eu pôr aqui pra não fazer sujeito. Olha. É Ruby Rose C1 médio. É a cor, tá? C1 médio. Ele é lindo. Ele é exatamente a cor da minha sobrancelha. Nem mais claro, nem mais escuro. Ficou muito lindo. Aprende, Pompeia. Aprende, amor. Aprende. Eu tenho várias alunas que nunca se maquiaram na vida. E elas aprenderam. Eu tenho foto postada delas nos meus canais. Tá aí, Lia? A Lia é uma delas que tá aí, né, Lia? Minha borboleta linda. A Luísa. Né, Luísa? Hoje, ela se maquia divinamente bem. A Lia é cada maquiagem que ela manda no grupo do WhatsApp, da comunidade das borboletas. É um brilho no olhar, assim, que é a coisa mais linda. Não sei o que é mais bonito. A maquiagem é o brilho nos olhos dela, né? Toda mulher tem o direito. Tem o direito de saber se maquiar. Toda mulher. Nós somos meninas. A gente gosta. Olha que lindo. Agora vem esfumando, ó. Vem penteando, vem esfumando. Olha que lindo. 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 Gente, eu não tenho pressa. Eu tô aqui pra explicar pra vocês, tá? Mostrar pra vocês que tem jeito sim, tá? Que cor é esse lápis, amor? É o C1 Médio, da Ruby Rose. C1 Médio. Olha que lindo que fica. Todas usam óculos. Eu tô com lente de contato. Meu grau é 4 pra perto. Sabe o que é isso? Eu só tiro a lente e não enxergo nada. Mas elas usam espelho e não enxergo. Elas usam esse óculos aqui. Algumas se adaptaram, outras não se adaptaram, tá? Quem se adaptou usa esse óculos. Ó. Que ele é assim. Enquanto a lente tá desse lado, você enxerga e consegue maquiar esse lado. Aí você faz assim e vem maquiando esse outro lado. Tá? Ele é bárbaro. Tem solução pra tudo. Quem não usa óculos na pele madura, gente? Todas nós usamos, né? Vamos combinar? Mas tem jeito. Meninas, olha. Quem tem pelo branco na sobrancelha, quem tem pelo branco, tá bom? Vai corrigir. Porque o lápis, ele corrige falhas. Ele pinta a pele, tá? O pelo, quem vai pintar, é o rímel próprio de sobrancelha. Esse é um rímel para sobrancelha. Não é um rímel de cílios, não, tá? Então, você vem com esse rímel. Tem de várias cores. Quem tem a sobrancelha loira assim, tem o loirinho, tem de várias cores. Aí você compra um que seja da cor do pelo da tua sobrancelha. E os pelos brancos, é assim que você vai camuflar, tá bom? Tá? Pronto. Feito. Agora eu vou passar o meu rímel. Gente, esse aqui é... Oi, Paula! Gente, o que vocês acham? Vocês querem que eu coloque um brilhinho nessa maquiagem ou não? O que vocês acham? Enquanto vocês vão pensando, porque senão eu coloco o rímel depois. Enquanto isso, eu vou pegar meu batom aqui. Tem um batom que eu gosto muito. É lindo com essa maquiagem. Gente, esse batom aqui, ó. Esse batom é da Maxi Love. Batom líquido, 12 horas. Da Maxi Love é baratíssimo, baratíssimo. Número 50. Enquanto vocês... Enquanto vocês falarem isso, se vocês querem que eu coloque um brilho ou não, eu vou contornar meu lábio aqui, tá? Sim, sim, sim. Esse que eu tenho, esse rímel que eu tô usando, é da Anaconda. Eu comprei na feira. Ano passado. Ano passado? Não, ano... É. É ano passado. Anaconda, eu comprei na Beauty Fair. Mas ele é da Anaconda, mas tem de todas as marcas. Tem Vult, tem Dailos, tem... Tem de todas as marcas que vocês imaginarem, tem. Ah, ele é baratinho. Brilho, né? Vou pôr. Não, vou pôr brilho mesmo, vocês vão ver. É. Ó. Ó. Esse batom é lindo, né? Você tem, Luísa? Ele é lindo. Ó. Olha só. Olha só. Gente, esse batom é lindo demais. Ó. Cotonete com base. Ó. 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 Gente, olha que lindo. Uau. Lindo, lindo, lindo. Agora vamos pôr brilho. Ai, adoro um brilhinho. Mulher madura pode brilho? Depende do brilho. Depende muito do brilhinho que a gente vai usar. Tá? É. É assim. Ó. Esse aqui é um pó iluminador da Tracta. Eu posso usar ele. Posso usar... Ah, esse pigmento vai ficar lindo. É ele que eu vou usar. É você que eu vou usar. É você, é você. Vixe, mas ele faz uma sujeira. Mas eu vou ensinar vocês. Vou ensinar com vocês como é que vocês vão fazer pra colocar, tá? Gente, esse glitter é da Max Love. É o glitter neon. Glitter neon. Vocês vão ver só. Que loucura que é, meu Deus. Olha isso. E tem um fundo azul. Ai, fica lindo demais. Esse primer de glitter é da NYX, tá? Bem pouquinho, tá bom? Aí eu vou pegar... Ó. Eu pego um pincelzinho assim. Bem molinho, tá? Bem molinho, tá bom? O nome do batom é número 50, da Max Love. Ó. Eu vou pegar... Ó. Vocês estão vendo como é que eu tô pegando, ó? Opa, deixa eu vir pra cá, que aí todo mundo vê. Pronto, ó. Tô pegando assim, tá? Aí eu venho... Aqui no começo, eu não aconselho vocês colocarem. Por quê? Normalmente é que a gente tem muita preguinha, muita linha, ó. Ó, essas preguinhas assim, ó. Tá? Aí só vai... Mostra mais. Então, eu venho aqui do meio pro canto, ó. Bem pertinho do delineado que eu fiz, tá? Eu venho salpicando. Enquanto ele ainda tá úmido, eu vou pegar um outro pincel fofinho assim, tá? Assim fofinho. Vou pegar. Tiro o excesso, dou batidinha, tá? Peraí, gente. Bati demais. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Ou ficou muito sutil? Ai, gente, ficou muito sutil. E eu gosto. Posso pôr aqui também, quer ver? Posso pegar mais um pouco aqui, ó. E colocar aqui, ó. Nossa, gente, ficou muito lindo. Vocês estão conseguindo ver, gente? Fala pra mim. Ficou muito claro o brilho dele? Ficou muito sutil, né? Peraí, que nós vamos a outra coisa. Falar uma salientada nele. E aí E aí E aí Olha que lindo. Ai, gente. Olha, vocês estão vendo? Dá pra pôr o brilho, né? Mas como ele fica salpicado, então eu quero que vocês entendam qual foi o truque desse brilho, tá? Pra ele não pesar, pra não ficar aquela coisa pesada na pele madura, tá? O que que eu fiz? Eu peguei, com esse pincel, eu peguei a colinha e dei batidinhas assim onde eu quero que ele grude, mas eu dei, as batidinhas foram espalhadas, tá? Então, ele ficou espalhado. Aí, quando eu pego o brilho, quando eu pego o brilho e coloco, ele gruda, mas só onde tem o fixador. Onde não tem, ele não gruda. Olha. Tá bem, olha, tá bem suave. Tá bem clarinho, não dá pra ver? Aí, deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, pra vocês verem. Gente, isso aqui, isso aqui é um pigmento azul da MAC. Bichinha forte, hein? Nozes homeopáticas. Nozes homeopáticas. Gente, a maquiagem tá tão linda que eu tenho medo de estragar. Né? Olha, ele só realçou. Só quero realçar um pouco esse brilho aqui. Pronto. Ai, achei lindo! Quem quer aprender a colocar cílio postiço? Quem quer aprender? Gente, eu vou usar o rímel agora. Esse rímel é o E-Mazing, da Rinode. Ele é maravilhoso, tá? Apesar de que, olha, gente, eu vou falar uma coisa. Essa maquiagem aqui não pede cílio, não, tá? Se eu usar um cílio postiço aqui, eu vou esconder todo esse delineado azul. Porque a gente não tem pálpebra suficiente. Né? Ficou jovial, né? Eu também achei. Se eu usou o termo certo, meio que jovial. Tchau! Gente, olha esse rimo poderoso. Vocês vão ver a hora que eu soltar meu cabelo, tá? Vocês vão ver o poder desses rolinhos aqui, viu? Vocês vão ver só o poder desse rolinho aqui. Ó. Gente, bastante rimo. Olha que lindo. Rejuvenesceu, né? Eu falo. Quando você faz a maquiagem correta pra sua idade, você rejuvenesce de 5 a 10 anos, tranquilamente. Olha que coisa mais linda. Lápis que eu usei, amor? É do Boticário, é lançamento. É o lançamento do Boticário. Peraí, deixa eu levantar aqui, porque é pra não... Vamos borrar. É o lançamento do Boticário, gente. Vou mostrar. Tem azul e verde. Eu não gostei muito do verde, mas o azul achei lindo. Do Boticário, tá? Só tem essa cor. Agora vocês vão ver. Tcharam, tcharam. O poder dos rolinhos. Gente, uma nova mulher, né? Dá licença. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Gente, que coisa mais linda. Imagina. Não tem essa de nunca se maquiar, não. Todas nós podemos nos maquiar. Todas. Todas nós. Olha isso, gente. Pra amolecer, é colírio que você põe no rímel. Você usa mais um tempinho. Você consegue usar mais um tempo. Mas quando ele seca, não é óleo que põe, não. É colírio, tá? Você pinga o colírio dentro do teu rímel. E ele dá uma amolecida. Olha aí, gente. A imagem fica mais nítida, né? Eu te entendo. Ficou bonito, gente? Ah, Maricida. A hora que você fizer o curso e você aprender a se automaquiar, você nunca mais vai deixar ninguém mexer no teu rosto. Você vai ver. Você não vai mais deixar ninguém mexer no teu rosto. Olha que lindo, gente. Olha o brilhinho. E essa make dá pra usar com o cabelo solto, dá pra usar com o cabelo preso, como fica bonito. Dá pra fazer um preso todo desmanchadinho assim, né? Daquele jeito que a Vivi já ensinou nas lives com ela. Dá pra usar de várias formas. Olha só que legal. Gostaram? Bora compartilhar? Mesmo depois que termina a live, compartilhe. Eu vou colocar no link, na descrição da live, eu vou colocar o link do curso. Vem, 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 vem borboletar no meu curso. Vem levantar sua autoestima. Vem se sentir bonita. Vem porque toda mulher tem o direito de se sentir bonita. Tem o direito de saber se automaquiar. Então, vamos. É o seu momento. É a sua vez. Não espera mais nada. Cuida de você. Cuida de você. Cuida. Tá? Não se abandona, não. Não se larga, não. Vem. Vem cuidar de você. Eu te ajudo. Seguro na tua mão. Um beijo de batom. Um bom final de semana pra vocês. Um sextou maravilhoso. E vamos borboletar. Vamos reproduzir, né? Vamos replicar essa make? Vamos? Vamos? Pode colocar soro também. Eu gosto mais do colírio, tá? Mas pode pôr soro também. Beijo de batom. Beijo de batom pra todas vocês. Ó, gente, esse batom não sai. Tá firme e forte. Tchau. Ah, eu também amei. Amei vocês aqui. Gente, quem não conseguir se inscrever, me chama no WhatsApp, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Obrigado.